Olá, bem-vindo ao Papo é o Reto. Eu sou Roberto Santos, pastor de família, aqui na oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. E é bom demais ter você conosco. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto pertinente, oportuno, como lidar com a ansiedade. Fique atento que eu vou falar agora com você, em nome de Jesus. Essa abertura está boa, quer que recomeça? A presença de Cristo em nós não anula a nossa humanidade. A velha natureza convive com a nova natureza. Logo, é comum a gente conviver com sentimentos diversos, variados, como ansiedade, medo e apreensões. Muitas pessoas pensam que pelo fato de terem nascido de novo, elas já não podem sentir aquilo que um dia sentiram, ou muito menos sentir aquilo que os não cristãos ainda sentem. É normal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. Qual de nós não se sente ansioso diante de uma enfermidade? Diante da possibilidade do desemprego? Todos nós já passamos por isso e certamente todos nós passamos. Gary Coleman, um terapeuta cristão americano e escritor também, ele faz uma distinção entre a ansiedade corriqueira comum e essa ansiedade aguda que muitas vezes nos aflige. Aliás, ter um grau de ansiedade é legítimo, é normal e essa ansiedade nos ajuda a reagir de forma veloz quando nós precisamos. Tem uma outra ansiedade, aquela que nos persegue, aquela que nos domina, aquela que nos controla. Palpitação, sudorese, medo, pânico, talvez calafrios na barriga. Já sentiu assim? Pois é, e ela surge do nada. Mas o que fazer com esses sintomas? O que fazer com esse tipo de ansiedade que às vezes pode tomar conta da sua própria vida ou bater a porta do seu coração? Filipenses capítulo 4, então, o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas como lidar com ansiedade. O contexto do capítulo 4, havia ali um atrito entre alguns irmãos naquela igreja que estava gerando muito sofrimento. Paulo dá umas dicas que eu quero chamar a sua atenção. A primeira dica que Paulo dá no versículo 2, capítulo 4 de Filipenses é identifique a causa do seu problema. Capítulo 4, versículo 4, desculpe. Ou seja, ao perceber que a ansiedade está aproximando, batendo a porta do seu coração, eu quero recomendar o seguinte. Essa dica que eu te dou, ela faz parte, inclusive, da TCC, que é uma técnica de comportamento cognitivo comportamental. A primeira coisa, então, a fazer, literalmente, pare. Pare mesmo. Pare e comece a analisar a sua volta. Qual a origem dessa minha ansiedade? Ela procede? Nem sempre a procedência dá margem para uma ansiedade tão grandiosa, dominante como essa. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você nem tem motivo para ficar apreensivo e, de repente, você se vê apreensivo, ansioso, com sintomas, batendo aí, pânico, sensação de morte, não é verdade? Identifique a causa do seu problema. Segundo, considere a ajuda de um irmão, quem sabe de um conselheiro, de um terapeuta, até de um psiquiatra. Então, falar com alguém vai ser bom. Ser ouvido por alguém vai fazer muito bem. E, às vezes, fazer a terapia vai te ajudar ainda mais. E, às vezes, dependendo do sintoma, vai precisar de alguém mais gabaritado como um profissional de saúde. No caso, um psiquiatra. É bíblico isso? Ainda que algumas pessoas digam, falem ou questionem o papel desses profissionais como terapeuta e psiquiatra, eles são profissionais da área de saúde e eles existem para cuidar da gente. Então, que tal você considerar aí, dividir seu problema, sua dor, esses sintomas com alguém? Bom, Paulo, dá mais uma dica que eu quero dividir agora com você. Mude o foco. É isso aí. Mude o foco e alegre-se sempre no Senhor. Gente, às vezes, nós estamos focando no problema e não na promessa. Eu falo como sobrevivente e ainda lido com essa questão da ansiedade. Mas, às vezes, o foco ao qual nós estamos voltando às nossas próprias emoções, não é curador, é danoso. Mude o foco daquilo que você está pensando nesse exato momento. Comece a pensar na solução. Frequentemente, a gente repete o que a gente sente. O que nós sentimos não é bom, frequentemente. É oriundo das minhas emoções, da minha mente. E a minha mente, mente. Então, eu quero recomendar que você comece a repetir aquilo que você acredita e aquilo que você crer. Mude o foco. Ao invés de você pensar no caos, em acidentes, coisas ruins, na morte. Mude o foco. Eu devo pensar naquilo que é bom, justo, útil, agradável, verdadeiro. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então, mude o foco no nome de Cristo Jesus. Paulo, dá mais uma dica lá. Confie em Deus a partir da oração. Irmãos, a oração sempre vai nos conectar em Deus. Sempre. E quanto mais conectado em Deus, mais focado eu fico em Deus. E quanto mais focado eu fico em Deus, menos foco eu vou dar àquilo que eu penso, que é a causa da minha ansiedade. Não só aquilo que eu penso. Como, de fato, às vezes pode ser, inclusive, uma causa real, tangível, mensurável. Quero recomendar aquilo que Paulo recomenda para mim e para você. Que você busque essa paz através da oração. Que você busque essa confiança. Que você confie em Deus através da oração. Pessoal, bom seria eu falar para você, olha, vença. Eu espero que você vença. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas se você, porventura, não experimentar essa vitória, o domínio da ansiedade, só de aprender a conviver com ela, vai ser uma grande vitória. Sim ou não? Quero convidar você a continuar conosco aí, porque a cada semana você vai encontrar uma instrução para o seu coração aqui no Papo Reto na 8ª Igreja. Mas se você precisar de mais, pode nos procurar, que aqui você vai encontrar uma equipe disposta a te ouvir, te abraçar e também ministrar o seu coração e orar com você. Que Deus te abençoe e que você, de fato, seja um vencedor em todas as áreas e nesse quesito, na ansiedade. No nome de Jesus, abraços.